Música Durante a sessão desta terça-feira, dia 20 de dezembro, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei de áreas como direitos humanos e educação. Uma das propostas, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria da deputada Marlene Fengler. A iniciativa garante prioridade na tramitação de processos e procedimentos em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e de feminicídio. Essa prioridade na tramitação dos processos é fundamental para que esses casos não demorem tanto e revitimizem as mulheres. Então, acho que é um passo muito importante nesse processo de garantir a proteção, garantir a devida atenção para as mulheres vítimas de violência e também de estupro. Os parlamentares também aprovaram uma proposta do deputado Március Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Cos e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam juntos pelo mundo a bordo de um fusca e passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos. Hoje, um animal faz parte da família. Então, o Churastei, infelizmente, teve essa tragédia junto com o seu tutor, que é o Jesse, lá nos Estados Unidos e nada mais justo que fazer um dia de homenagem a essa relação tão harmoniosa e de amor que nos ensinam todo dia os animais da arte de bem viver, do amor, do perdão rápido, porque a passagem da vida é só um respirar. Também foi aprovada outra proposta de autoria da deputada Marlene Fengler, que busca obrigar hospitais e maternidades a permitirem o acompanhamento e a atuação de tradutor e intérprete de Libras durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente com deficiência auditiva. Essa foi uma demanda de uma mulher que tinha deficiência auditiva e que na hora do parto teve problemas no parto e teve uma dificuldade muito grande porque não conseguia se comunicar. Então, a partir disso, eu apresentei o projeto de lei para que as mulheres que tenham deficiência auditiva possam não onerar o estado, não onerar o hospital, porque ela pode levar um profissional de Libras para acompanhá-la na hora do parto, para facilitar essa comunicação dela com o médico, com a equipe médica que vai acompanhá-la nesse momento tão importante da vida. Os parlamentares ainda aprovaram o projeto que cria a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina. Digital e gratuita, ela terá o objetivo de assegurar aos estudantes o direito ao pagamento de meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. É um estímulo a quem estuda. Todo jovem precisa estudar. A Carteirinha Catarina, que é assim que nós denominamos, eu acho que ela ajuda nesse sentido, de trazer os benefícios que o estudante deve ter e, ao mesmo tempo, ele se sentir orgulhoso de ser um estudante, de estar se preparando para a vida. É essa a função da Carteirinha Catarina. A Carteirinha Catarina.